É, Alexandre... Indiria, hein? Já se passaram dez anos... Duas semanas e meia, né? Me ouça! Me ouça! Você sabe quanto tempo a gente ficou sem transar? Você sabe, estou te perguntando, sabe quanto tempo nós ficamos sem transar? Pois eu te digo, mais de um ano! Esse é o tempo, mais de um ano, a gente ali, furando inconscientes pra tentar transar naquela tentativa. Aí, quando aparece alguém pra gente transar, diga-se de passagem, a pessoa gostosa, topando transar todo dia, entendeu? E me arrisco em dizer, rolava ali uma paixão saudável, sabe? Aí a pessoa, uma semana depois, resolve morar na Península Ibérica. Aí fica aqui o Penínsculo, sozinho, abandonado. E aí é o que eu te pergunto, a vida da gente... O que você tá fazendo, Alexandre? Você fica de pitizinho aí, eu fico de putaria com a Dani aqui na internet. Queria estar te chupando agora. Queria gozar pra você. Caralho, que tesão. Sexo virtual também é sexo, porra. Não, isso é punheta assistida, caramba! Não, Alexandre! Pela manhã funciona, hein? Tô sentindo, tá vindo mesmo, Alexandre? Isso é uma delícia. Foi, foi. Caraca, eu esperava não. Eita! De manhã é legal. Caramba, você tá com uma cutículazinha que tem que tirar ranho um pouco. Quero ver seu pau duro. Quer ver? Manda uma foto que eu vou gozar. Puta que pariu. Vem cá, presta atenção. Peraí, tô lento. Fala, o que foi? Eu preciso de você duro, caralho. Puta merda. Tá com vergonha? Nada, tô acendendo a luz aqui agora. Quer fazer uma chamada de vídeo? A internet tá péssima aqui em casa hoje. Me ajuda, porra! Puta que pariu. Lembra aquelas fotinhos que a gente tinha na época de Tinder? Tu tem guardada? Tem guardado. Tem porra nenhuma, Alexandre. Ih! Não sou eu, para. Não sou eu nada. É, olha aqui. Gente, mano, tava forte, tava brilhoso. É, essa era você, ó. Tu botou nenhum efeito aí, não? Não, essa é você. Ia ser boa. Tô mais imponente. É porque de baixo pra cima me valoriza. Esse é pau pra comer cu. Pô, esse come. Esse come cu. Eu vou mesmo. Olha aqui. É, olha aqui. Legal. Caralho, não sabia que você tinha essas fotos, não. Bota outra. A antes. Ih, aquela é boa também. Aquela é melhor? Caralho, faz um quadro com essa pão e bota aqui em cima. Assim que você gosta? Ai, que delícia. Ai, eu vou gozar. Ai. Caralho. Você é foda, mano. Eu sou foda, você é fodinha. Grãos. E aí. É, janganしar. O que é isso?